Viu, Morgana? Obrigado pela participação aqui também no Facebook da Confederação Brasileira de Ginástica. Mais um salto. Leonardo Souza. Minas Tênis Clube. Foi bom salto, Lourenço? Foi muito bom. Suca rara com dupla pirueta, com uma boa execução, uma chegada bem firme. Passou muito bem. Luciano Andrade. Força, Leonardo. Lindo! Leonardo Hipólito. Manda um alô para Goiás. Está mandado. Sara Presidone. Cadê a Flávia Saraiva? Hoje está aqui de espectadora. Não está participando da final, não.